Rise of Ronin recebe novos vídeos de gameplay destacando suas armas corpo a corpo. Existem katanas e muito mais, né? Pelo que eu vi, são vários videozinhos mostrando cada arma e tal. Vamos dar uma olhada, né? Já falei pro pessoal aí, eu tô muito ansioso pra Rise of Ronin. E vamos dar uma olhada. Estamos oficialmente em março, né? Maze em que contará com o lançamento oficial de Rise of Ronin, o mais novo jogo de ação da Team Ninja e Coen em parceria com a Sony, né? Nas últimas semanas, o jogo recebeu diversos vídeos de gameplay apresentando suas principais mecânicas. Pra quem ficou curioso sobre o combate, foram divulgados novos vídeos destacando as armas corpo a corpo. Então, ó lá, ó. Por exemplo, em Rise of Ronin você poderá equipar a boa e velha katana e cortar todos os inimigos à sua frente. Mas existem também as armas de longo alcance, como arcos e até mesmo os pistolas. Vamos conferir os vídeos aqui. Pelo que eu vi, eram vários videozinhos de um minuto, né? Nossa, combo, hein? Até que mostra bastante coisa Se você for ver, o vídeo é curto Mas como é muito direto, vai mostrando Bem o combate Vamos ver agora com a arma de fogo São vários videozinhos No amontoado vai ser bastante coisa De raiz ao foninho Nossa, o tiro parecia que tinha errado A gameplay da flecha Tá muito parecida com o Ghost of Tsushima Ah, tá mostrando jogando Shuriken, Kunai Sei lá o que é isso que o cara tá jogando Nos malucos ali Pistolinha Interessante, interessante, né Vamos ver O que mais Gameplay de lança, né Nossa O jogo parece que não tem muito sangue, né Você dá porrada nos bichos Você não vê sangue voando Ah, até que bom um pouquinho sim, na verdade Acho que é porque eu tô percebendo Que o sangue não suja o chão, né Mas eu não sei, às vezes é uma versão Não tá a versão final do jogo, né Tô sentindo falta do sangue derramando, galera Quero ver o sangue sujar no chão Pode ser meio cruel o que eu tô falando Mas faz diferença, né Esse aí é o que? É uma alabarda? Parece uma alabarda, né Se bem que a alabarda tem ponta meio que de machado, né Mas eu, na verdade, eu não sei Se é obrigatório ser ponta de machado pra ser uma alabarda Poderia ser uma lança também, né Eu não sei É que geralmente a lança é espetada, né Você dá espetada A alabarda que você bate, assim, de cima ou de lado Por isso que eu achei que era uma alabarda Mas posso tá falando bosta É, tem uns combos legais com as armas Dá pra ver que tá bem variado, né O combate Quantos videozinhos mais tem? Tem, tem muitos, hein, guys Então vambora Depois a gente vai reagir também ao eventinho do No Rest for the Wicked Que aquele jogo tá parecendo muito bom, cara Muito bom Que isso? É Dual Katana? Nossa, catou o cara e remersou longe É tipo isso mesmo, né Dual Katana Ah, legal demais É, esse é o estilo Zoro, né Só faltou a espadinha pra pôr na boca Ó, mandou até um Slashzinho ali no cara, filho Só Já era Pô, esse jogo aqui tá parecendo muito legal, cara O fato de, tipo, ó Você vê eles nessa praia com esse mar gigante Saber que vai dar pra mergulhar, entendeu Puta que pariu Esse jogo vai ser muito bom, guys Pelo amor de Deus Alguém me para Vamos lá Vamos ver os próximos aqui Esse Aok só chega pra zoar os outros E aí, Aok, beleza? Tava falando que o cara tava lutando com duas Katanas ali Igual o Zoro do Ampista Só tava faltando a terceira, né Pra ficar igual mesmo É, essa espadona aqui é legal também, hein Pô, esse é um jogo Que a Sony poderia muito bem lançar ele simultâneo no PC Igual o Helldivers, né Ia fazer sucesso pra caralho Mas Por enquanto eu não ouvi ninguém falando sobre isso Porque pensa, se você não tem play Você não vai jogar um jogo desse Pô, jogo bom pra caralho Parece muito bom Vamos ver E ainda vai ter cooperativo, né Vai dar pra jogar E até quatro amigos esse jogo aqui No caso, você e mais três amigos, né Até quatro pessoas Você vai poder fazer as missões cooperativas e tal Pô, deve ser muito louco, mano Eu só acho que não vai ter PvP, né Pelo menos eu não vi os cara falando nada de PvP Ou de que no futuro poderia vir a ter e tal Só que eu não vi Tipo, esse jogo já parece bom pra jogar sozinho Um cooperativo, então Eu não tô muito empolgado com o fato de ter cooperativo, não Mas Não deixa de ser uma parada extra, né Pra quem gosta É muito louco Você tem Play 5, né, Coca? Tem, tem sim Eu vou pegar esse jogo aqui Vou pegar e vou dar um jeito de fazer live pra gente aqui, né Pra gente ver Quando ele lançar Ele lança no dia 22 Falta poucos dias É o último videozinho, guys Vamos ver O problema é que no Play 5 eu não consigo pôr câmera, né Mas Isso é só um detalhe, eu acho Eu precisava era de uma placa de captura Porque daí eu conseguiria Gravar no Play 5 Com o setup do OBS e tal Tudo bonitinho Mas eu não tenho ainda E essa arma aqui, né Parece uma Uma baioneta, né O cara tem a É a arma de fogo Com uma lança na ponta O cara vindo rushando Toma só 3 balaços no peito Então vai, lixo É, meu, o combate desse jogo tá bem variado, hein Eu não sei se mostraram todas as armas Mas muita variação de combo e tal Parece muito impressionante Como um roninho impõe sua espada e molde o curso da história E por mais que ele vai mudar, né As características Não vai mais ser um jogo 2D Vai ficar 3D E mudou um pouco a aparência, né A galera tá gerando uma certa estranheza Tem potencial de ser tão bom quanto os dois primeiros Porque é os mesmos caras que tão fazendo, né Então Eu tô de olho no South Park Apesar de que eu sei que Provavelmente só eu Mas, enfim Vamos lá Vamos pro próximo, né Vamos pro próximo, né